No dia da luta aí, antimanicomial teve distribuição de panfletos na rodoviária do plano piloto, gente. A ideia era esclarecer e debater sobre as diferentes formas de instituições manicomiais que tratam pessoas com transtornos mentais, métodos ainda pouco debatidos pela sociedade. Vamos entender melhor a reportagem dela, a Erika Blaney na tela. O José diz que sofre de problemas mentais desde a infância, mas o diagnóstico só veio depois da vida adulta. Hoje o aposentado se vê como um indivíduo, além das doenças atribuídas a ele. O Zé Alvo está na frente agora do CDF20, o Zé Alvo está na frente agora do G40, que é epilepsia, que eu sofro de epilepsia, eu não tenho, eu sofro de epilepsia, ela não é minha. O Zé Alvo está à frente do F60, que é o transtorno bipolar. Mas nem sempre foi assim. Aos 58 anos, o cearense diz que levou uma vida de sofrimento e incompreensão. Foi internado várias vezes, só que os tratamentos não funcionavam. Amarram a gente, dão remédios necessários para manter a gente adoecido, porque eu estou falando, porque eu vivi isso. O Zé ainda está em tratamento, mas com uma abordagem diferente, longe das internações. Com isso, consegue ajudar outras pessoas a também lidarem com as doenças mentais. Ele se tornou um acompanhante terapêutico. E no dia da luta anti-manicomial, distribuiu panfletos na rodoviária do Plano Piloto para chamar a atenção sobre o tema. O dia da luta anti-manicomial foi instituído há 35 anos em São Paulo, durante o encontro de mais de 350 profissionais da área de saúde mental. Desde então, o grupo luta para que os tratamentos ocorram no Brasil de uma forma mais humanizada. Uma das conquistas foi a lei de 2001, que proíbe a existência de manicômios no Brasil. O problema é que, segundo alguns profissionais da área, a lei ainda não foi totalmente aplicada no Brasil. É o que diz esta psicóloga. Para ela, muitas clínicas, hospitais e até comunidades terapêuticas ainda seguem modelos antigos de tratamentos, idêntico aos manicômios e hospícios, vistos em filmes e documentários. São instituições manicomiais que não cumprem a lei 10.216, que é a lei da reforma psiquiátrica, que diz que a internação é o último recurso, que as pessoas com transtornos mentais devem ser cuidadas em liberdade, nos espaços de cuidado, como clínicas de reabilitação, de outros espaços que ofertam a inserção social. Na tentativa de alertar pessoas para os tipos de tratamentos disponíveis, ela reuniu um grupo de psicólogos e acompanhantes terapêuticos, como o José, para distribuir folhetos na rodoviária do plano piloto. E olha que não foi difícil encontrar pessoas que conheçam de perto alguém com problemas mentais. Inclusive, eu tenho uns amigos aqui que estão desde oito também. viciados nessas coisas, transtornos, essas coisas. Surge alguma coisa na vida que a pessoa deslete, quer saber mais da vida. A Tâmara teve episódios em que tentou tirar a própria vida, um dos sintomas mais graves de depressão. Depois de acompanhamento médico apropriado, hoje ela consegue lidar com os desafios do dia a dia. Comecei a fazer o tratamento com o psicóloga e o tratamento medicamentoso com o acompanhamento do psiquiatra. E aí foi muito bom ter alguém para eu conversar e poder ser eu mesma sem ser julgada. E ter alguém ali ajudando na minha caminhada.